Olá você, querido inscrito no canal, olá você, querido investidor de XRP, André Renato aqui, saudação de acordo com o horário que você receber este vídeo, seja bem-vindo ao portal XRP, XRP em 5 minutos ou mais, hoje vamos começar uma série falando sobre XRP Letcher, ok? Vou para dentro do site e vou te apresentar a XRP e falar um pouquinho sobre a blockchain da XRP, vamos lá, está aí para vocês, XRP Letcher, essa é a blockchain que vai ser uma explosão de sucesso na próxima corrida dos touros, XRP Letcher, livro, razão, XRP, o blockchain construído para negócios, livro, razão, XRP, o blockchain criado para os negócios, XRP Letcher é um blockchain público descentralizado, liderado por uma comunidade global de empresas e desenvolvedores que buscam resolver problemas e criar valor, comprovadamente confiável ao longo de mais de uma década de funcionamento livre de erros, XRP Letcher oferece desenvolvimento simplificado, baixo custos de transação, alto desempenho e sustentabilidade, assim você pode construir com confiança, e levar adiante seus projetos mais críticos. Por que os desenvolvedores escolheram o XRP Letcher? Ele é público e descentralizado, código aberto a qualquer pessoa para desenvolver mantido pela comunidade, desenvolvimento simplificado, inovações, ferramentas e documentação intencionais, reduzem o tempo de lançamento do mercado, alta performance, melhores milhares de transações liquidadas em segundos, baixo custo, custando frações de centavo por transação, os custos são baratos o suficiente para permitir uma ampla variedade de casos de uso de blockchain. Comunidade motivada, empresas, desenvolvedores, validadores e usuários trabalham juntos para tornar o XRP Letcher melhor a cada dia. Confiabilidade comprovada, mais de 10 anos de desempenho ininterrupto e livre de erro em mais de 63 milhões de livros contábeis. Ative o potencial comprovado do XRP Letcher e encontre uma base confiável para sua própria inovação, para sua próxima inovação. Troca descentralizada, uma troca de moedas múltiplas, ponto a ponto, descentralizada, de alto desempenho e integrada diretamente no blockchain. Pagamentos em moedas cruzadas, liquidar atomicamente pagamentos multi-hot, que cruzam moedas ou fronteiras nacionais com facilidade. Canal de pagamento, micropagamento em lotes com velocidade ilimitada, protegidos com XRP. multi-assinatura, opções flexíveis para custódia e segurança de contas contábeis. Fichas. Todas as moedas, exceto o XRP, podem ser representadas no Letcher XRP como token, às vezes chamado de EOS. Onde começar? Escolha um caminho e devida o seu projeto no XRP Letcher. Aí vem dizendo aqui como começa, né? Um começo rápido. Acesse tudo o que você precisa para começar a trabalhar com o XRP Letcher. Tutoriais guiados. Siga guias passo a passo e para tarefas frequentes. Fundamentos do XRP Letcher. Leia sobre os conceitos fundamentais do XRP Letcher. Escolha um idioma. Encontre ferramentas, documentação e exemplos de código em Python, Java, JavaScript ou use APIs HTTP. Veja o que seus colegas desenvolveram no XRP Letcher. Inspire-se. Nossa visão compartilhada para o futuro do XRP Letcher. Juntos, estamos construindo a infraestrutura mais ecológica para impulsionar a inovação do blockchain, que não sacrifica a utilidade ou desempenho para dar vida à visão da comunidade dos desenvolvedores. Explore o que a comunidade está construindo para habilitar novos recursos e casos de uso no XRP Letcher. Contratos inteligentes em desenvolvimento. HOOKS são módulos Web Assembler que é pequenos e eficientes projetados especificamente para a XRP Letcher. Confira a alteração dos ganchos à rede TET pública, que habilitam a funcionalidade do contrato inteligente. Tokens não fungíveis. Taxas mais baixas, transações mais rápidas e funcionalidade de token personalizado. Tornam o XRP Letcher ideal para construir um ecossistema para NFTs. Explore os recursos NFT do XRP Letcher. Junte-se à comunidade em xrpl.org. Conecte-se em xrp.org. Uma comunidade de e para desenvolvedores e empreendedores que confiam no XRP Letcher. Aí vem visão geral do XRP Letcher, casos de uso e projetos em destaque, backstory, visão geral do XRP. Tudo isso eu vou trazer para você nessa série sobre XRP Letcher. Começamos agora a te dar uma primeira amostra do que é XRP Letcher. Agora você vai conhecer muito mais. Nos próximos vídeos eu vou falar com você sobre vários tópicos importantíssimos na XRP Letcher. Para você que é investidor de XRP, saber que você está com a blockchain, que vai ser uma das mais poderosas na próxima corrida dos touros. Logo, logo, está chegando. É isso aí. Um grande abraço para você. Eu me amarro em falar da XRP Letcher porque ela dá segurança que o investidor precisa. Então, se você gostou, você curte esse vídeo, compartilha. Quando tiver nas lives, você comenta. E você estuda também a XRP. Estuda a XRP Letcher para você entender melhor sobre o projeto e ganhar ainda mais força na hora que você entender que você é investidor de um projeto que tem uma possibilidade enorme de dar um bom resultado. Um ótimo resultado. Uma honra fazer conteúdo para você. Uma alegria imensa saber que você está educado e me prestando seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Lembrando que esse conteúdo educacional informativo aqui no canal jamais será dada indicação de compra ou venda de uma criptomoeda. No mais, a gente se vê na jornada. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.